Irei ouvir chamar-me a mão Encontrar-te onde estás, pois quero amar-te E sentir a vida ficar tão vazia Onde estás, como te sentes, perguntarás por mim Sente que estou aqui e logo tudo vem mudar Eu quero ter-te mais no moço Dar-te o amor que é nosso Eu quero mandar a dor embora Diz-me onde estás agora Eu quero por fim ao pesadelo E assim sair do escuro E este medo eu sei que vou perdê-lo Diz-me onde estás, pois és tu que eu procuro Eu quero por fim ao pesadelo E assim sair do escuro E este medo eu sei que vou perdê-lo Diz-me onde estás, pois és tu Que eu procuro És só tu Que eu procuro Diz-me onde estás, pois és tu Diz-me onde estás, pois és tu